Música Milhares de agricultores foram às ruas de Santa Cruz do Sul na terça-feira 21 de fevereiro para protestar contra a reforma da presidência social apresentada pelo governo federal no final do ano passado. Confira na reportagem de Sarana Fonseca quais as motivações dos agricultores e as pautas reivindicadas durante a manifestação. Mais de 10 mil agricultores foram às ruas de Santa Cruz do Sul para protestar contra a reforma da previdência social proposta pelo governo federal. A proposta altera a maneira como é feita hoje a aposentadoria rural. A manifestação teve início às 9 horas em frente ao parque da Oktoberfest e seguiu até a frente da Receita Federal. Os trabalhadores rurais consideram a reforma impopular e de impacto negativo para a população. Com as novas regras, os trabalhadores rurais terão uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria. Na regra atual, a contribuição do trabalhador rural é opcional, mas a aposentadoria é garantida mesmo para quem não contribuiu. Tem outras questões que estão atreladas, como a questão da contribuição, a contribuição individual. Hoje a gente contribui sob forma de venda de produtos, venda de produção, onde cada venda que a gente faz, 2,1% são recolhidos para a previdência. Temos outras questões que estão atreladas com a questão do fim da pensão, que a gente também não concorda. E propriamente a própria questão da desatrelação da aposentadoria de salário mínimo, que hoje não está muito bem clara dentro dessa proposta. Um dos pontos levantados aqui pelos manifestantes diz respeito à mulher. Faltando menos de um mês para o dia delas, uma das faltas levantadas é que a mulher vai perder 10 anos de seu trabalho, pela PEC 287. Eu sempre digo, hoje a gente não deveria estar aqui lutando para manter um direito que a gente já tem. A gente deveria estar aqui lutando para aumentar um salário. Porque para o nosso aposentado, para o nosso aposentado que recebe um salário mínimo e tiver que gastar com medicamento, ele mal consegue sustentar. E para a mulher isso é muito pior, porque a mulher tem jornada tripla, quadra. Porque além de ser uma agricultora, além de ser uma mulher que trabalha na roça, ela ainda tem a questão da casa, ela tem a questão dos filhos. Ela tem uma jornada dupla, tripla. A gente sempre diz, é injusto. Então nós, mulheres, mais uma vez estamos vindo à rua para dizer que nós não aceitamos perder esses 10 anos. Aqui, no calor da manifestação, podemos sentir a indignação desses agricultores, diante de uma política agrícola que, segundo eles, não defende e nem protege os trabalhadores rurais. Na faixa exposta por eles, diz assim, quem planta seu almoço e jantar tem o direito de se aposentar. Fica claro o que eles pensam. Aquele governo que está lá, aquele sem vergonha, ele está querendo tirar a aposentadoria da gente. Na realidade, pela minha idade eu estou garantido, mas os meus filhos, a minha esposa não. Então estou aqui lutando para que seja feita a justiça. Os agricultores propõem que seja retirado da PEC 287 o capítulo que trata dos trabalhadores rurais, para que possa-se discutir separadamente os direitos da classe. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a FETAG, Carlos Joel da Silva, ressalta que essa luta não é só dos agricultores, e sim de toda a sociedade. Imagina um jovem que está lá na agricultura que vai olhar e dizer, vou ter que trabalhar 65 anos de idade, trabalhando pesado no sol, na chuva, para depois se aposentar com um salário mínimo. Qual é o estímulo que nós damos para esse jovem permanecer no campo? E esse reflexo pode vir mais tarde, inclusive das pessoas da cidade, né? Porque não é que vai faltar alimento, mas quando a juventude não fica, quem é que vai produzir esse alimento daqui 10, 15 anos? Então não é que vai faltar, vai vir de outra região, mas a que preço e que qualidade esse produto? Se o governo conseguir passar a reforma como ele está prevendo, nós vamos voltar aos anos 70, onde o agricultor se aposentava com 70 anos, com um meio salário mínimo, né? E nós não queremos, e o agricultor está entendendo isso, o agricultor entendeu. Acho que o movimento sindical da FETAG está fazendo o trabalho de casa. E nós queremos que os urbanos também comecem a fazer, se mexer mais um pouco do que estão se mexendo. Nós achamos que nós temos que irmanar. Essa luta não é só dos rurais, essa luta também é da cidade. Então agora acho que o pessoal está começando a acordar. Se você é estudante de graduação da Unisc e pensa em estudar no exterior, mas não sabe como, precisa conhecer o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional, o PROMAI. O programa é destinado a acadêmicos que podem escolher o país de destino onde irão cursar um ou dois semestres numa das universidades estrangeiras conveniadas à Unisc. A coordenadora da Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais da Unisc, Cristiana Miller, explica como isso é possível. Confira. Victor Hugo Salinas Camarillo e Martina Bechetti são estrangeiros e estão realizando intercâmbio aqui na Unisc por meio do Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional. Victor Hugo veio do México e aqui estuda ciências biológicas e pesquisa através do mestrado em tecnologia ambiental. Eu espero enriquecer o meu projeto acadêmico de mestrado no México. Eu trabalho com diatomases como indicadores da qualidade de água. O professor Lobo, que trabalha aqui na Unisc, é um pesquisador reconhecido internacionalmente. Então, eu venho para fortalecer um grupo de trabalho com ele, conhecer técnicas que ele utiliza e para também enriquecer um pouco a cultura da Latinoamérica. Martina veio da Itália e aqui é estudante do curso de letras da Unisc. Ela conta que estudava português europeu, mas queria conhecer a cultura do Brasil e a língua portuguesa. Queria conhecer melhor a vossa cultura, porque na Europa eu estudo português europeu e faço curso sobre Portugal e então não conheço muito bem o Brasil. Então, eu queria conhecer melhor a vossa cultura. E assim como eles, estudantes de graduação da Unisc têm a possibilidade de realizar estudos em universidades conveniadas por um período de um a dois semestres. A coordenadora de assessoria para assuntos internacionais e interinstitucionais explica como é o processo. Pelo Pró-Mai, o aluno precisa necessariamente acessar o edital, ver as possibilidades de país de destino e o passo primeiro, escolher então a universidade e o país de destino que ele quer ir. A partir disso, ele tem que considerar questões climáticas, o curso naquele país, a língua que é necessário ter domínio para ele participar de aulas. O segundo passo é ele buscar a orientação do seu coordenador de curso para as escolhas das disciplinas e indicações que ele precisa já fazer na própria inscrição, para ele ter uma ideia do que ele vai estudar fora. O terceiro passo é trazer a inscrição e encaminhar a indicação por e-mail, por exemplo, conforme consta na própria inscrição, aqui para a assessoria, que a gente vai validar a inscrição e repassar as orientações sobre a inscrição dele como quarta etapa junto à universidade que ele escolheu e que ele indicou. Essa universidade vai avaliar, vai dar o parecer através da carta de aceite, se estiver tudo certo, e aí depois nós passamos as orientações logísticas, visto, passagem, seguro e tudo isso que o aluno precisa se organizar. Além disso, no país de destino, o acadêmico recebe apoio e acompanhamento da assessoria e do núcleo de apoio acadêmico da Unisc. Para o acompanhamento do estudante no país, nós sempre repassamos antes da própria ida dele, nas atividades de capacitação que acontecem já previstas no calendário acadêmico, é que ele saiba tudo o que ele precisa se organizar para ter uma boa experiência e os nossos contatos para que, em caso de qualquer emergência, qualquer questão, dúvida que ele precise, estando fora, ele possa nos procurar. E entre os serviços que a gente oferece de acompanhamento da assessoria, que a gente busca normalmente de modo eletrônico, e-mails, facebook dos alunos, acompanhar nesse sentido, é também o apoio psicológico junto ao NAC, que nós também reforçamos isso antes da ida deles, para eles nos conhecerem, saberem quem nós somos, saberem nos contatar quando estiverem em algum momento de angústia, de medo, de dúvida durante o intercâmbio. Além de Victor Hugo e Martina, também estão na Universidade, acadêmicos da Colômbia e Espanha. Uma informação importante para quem está pensando em fazer intercâmbio pela Unisc é de que, durante o período da viagem, o aluno fica isento de qualquer pagamento de mensalidade na Unisc e na Universidade de Destino. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o reajuste na tarifa do transporte urbano coletivo. Fica por aí, que nós já voltamos. Fica por aí Fica por aí Fica por aí Fica por aí